Música Pega Parado, fique longe daqui Dei uma volta pra se estarem distraídos Cara, só que é o seguinte, mano Tô só com uma shotgun aqui, tá? Livre-se dos invasores Você chegou na hora Precisamos de ajuda Tá, galera, é... Não dá pra passar por aí Lutei Livre-se dos invasores Tá por ali Eu vou pegar aqui nas mensagens uma arma branca Uma katana Aí, perfeito Eita, que susto, mano Ele viu a gente, galera, ele tá de glock, mano Caraca, ele tá de glock, mano Mais um, acabe com ele Ele tá com lança-granadas Olha o tanto de invasores aqui, cara Entesa? Será que eles viram a gente? Vai, eles viram a gente, tá, cara Tô de glock Que a gente vai ter que tomar cuidado, tá? O que é que tem lá? Tem que ter cuidado Pega Tá O que é isso aqui? Não, não dá pra fazer nada, galera Fui tapeado Tô aqui tentando Bota os carinhas dessa linha Aí, chama um por um Perfeito Perfeito, perfeito Agora eu vou com a outra ali, ó Tá com a glock, né, mano? Cara, eu tô ficando sem kit Agora que eu vi, ó Carabolas, mano Olha isso, galera Toma cuidado aqui, mano Livre-se dos invasores Toma Toma Tá logo de shot, tá, cara Pronto Não sei onde o outro cara saiu desse e se meteu Vai daqui, ó Perfeito, perfeito Tá, cara Concluímos tudo Passo a cuidar agora esse trem aqui Contra o oficial no acampamento Ajeite os barris Tire as tampas E saia correndo Se o ferrugem tiver injetado Estimulantes Ele não vai sobreviver Contra a fonte do barulho Né, galera? Vamos lá ver Deve ser o ferrugem Só que eu tô só com dois kits aqui, cara Tá, não dá pra gente interagir ali, não Olha lá Investigue, ouça o diálogo Maldito Isso outra vez Excelente Quadro Já tá mordendo Posso lidar com você Eta, pega Eta, pega Ele tá Eta, nós Olha isso, galera Eta, pega O que ele tá fazendo? Pior que eu tô sem cura, velho Pior que eu tenho que trazer ele pra cá A trauma Tocando pros barris Entendi Nossa, cara Ele é bem forte Tá Eu já ia falar Como é que eu vou matar ele Se não tá tirando dano Né, galera? Caraca, mano Ele usou hacker, mano Ah, o quê? Morreu E o Dark tá tirando dano dele Tá, cara Morreu Caraca, o Dark matou ele, velho Investigue A pista oficial Caraca, ele sumiu, velho A carinha sumiu, mano Vai, velho Nossa, olha isso Lista de itens Mulher Nossa Uma peça Homem Mulher Uma peça Homem Frank Homem vale 1,5 Vende Nossa Carambolas Eta, nós Fui paralisado Eu tô paralisado Aqui, ó Eu não consigo mexer Eu não consigo ver o diálogo Entre eles, ó Eu não consegui ver O que ele tava falando Eta, nós O que é aquilo ali? Globo doente Tá, galera Tá, pega Toma Toma Meus kits acabaram, galera Vale com o oficial Deixa eu pegar kits aqui Deixa eu ver se não tem nada aqui, né, galera Usou o shampoo de laranja Eita, nós Ó, tem mais alimentação aqui, tá, galera Pegaram a engrenagem Pode falar de novo Cara, aí na descrição mesmo Tem a playlist do zero, né, mano Com todos os vídeos aí Você vai conseguir, ó No bunker alpha Tá Vou pegar aqui Cadê Iveis Vou pegar essa daqui, ó Vai conseguir no bunker alpha Na caixa amarela Na caixa vermelha Tem chance de vir, né, galera No esgoto Tem a gatinha Mas a garotinha não está aqui Onde será que ela está? Lá no laboratório Bunker bravo Nas caixas Aqui, ó Ali, ó Aqui na Na recompensa, né Nessa caixa aqui Não sei se de vir, né, galera Tem bug aqui Pra você estar abrindo essas caixas Eu não Peguei essas Cobre Cobre Certo Entre outros locais aí, tá, galera Aqui eu acho que a gente Já concluiu Vamos voltar ao assentamento Cara, a gente está Tá, pega, mano Três horas de Caraca, é meia-noite de 14 Rapaz, mano Ela Terminou ainda, mano Caraca, agora é que eu vim, galera É uma noite, doido A gente não terminou ainda Vamos terminar, né, mano Vamos deixar a live toda Vamos terminar, né, mano Voltar para o assentamento Vamos terminar todas as missões Aqui, até onde não der mais Tá legal Né Bancadas poderosas Não funcionam sem energia Tá Mas por enquanto Não está sendo necessário A gente gastar, não Vai até o porto Desculpa, como pode ser Eletricidade ou assentamento Vamos até o porto Tá grátis Vamos morrer Tem muita coisa no laboratório Nossa, velho Aqui é cheiro Ó Eu tô vindo Eu tô vindo Paranoide Do Paranoide Do Ozzy Não é Ozzy É Ozzy Ozzy, Ozzy, porra Olha aqui essa barra Barra colena e até a pedreira Tá grátis Encontramos eles aqui, ó Tem um lugar ótimo para os nossos testes Vamos até lá de barco Ó Last Day vai ser um jogo É Last Day também Last Day tem conteúdo para gravar Né grátis Ah, eu queria ver a animação Tá grátis Eu queria ter visto a animação Mas tudo bem Vou colocar essa gás Ah não, vou ficar com essa gás Gás ali Tá grátis Então chegamos aqui na área de areia Ó Não vai precisar do barco não Tá grátis Ele vem com o barco dele Fale com o Leme Ele traz a gente de barco Eu acho, né Que ele vai precisar do barco Porque o meu tá aqui, né Que não é Combata um zumbi Olha, ele trouxe um som ali, cara Atrás do som Eita doido Ele vai colocar a torre Droga, essa porcaria pifou Você luta e eu conserto Ele colocou o som Tá grátis Pra chamar o zumbi Que o Dark Zero não veio me ajudar, não Ah, que legal Aqui, hein, galera Eu quero uma pá Mano, mudou aqui Uai Ah não, vou pegar uma pá aqui Mano Cara, a gente tá até agora Eu vou pegar uma pá aqui Eu quero ver o que tem Às vezes deve ser até uma pá Por aqui Eu não vi, né, galera Ah, para que eu tirei a pá por isso Colocar o caixote aqui, galera Será na área de areia? Seria interessante se eu colocasse, né Aí pegar os caixotes com a pata É, não vou reclamar, não Olha, é facinho Olha lá, tem... Olha, né Será que eles colocaram Ou é só porque tá missão? Outro Era Agora Agora Outro Só Tá com a bateria fraca Também, né, velho Fiquei bastante tempo aqui hoje Na live, hein, velho Aí Item encontrado Dois de três Vamos para o próximo árvore Pega, mano Tadinho Tudo bonitinho Tá, galera Pera, vamos vasculhar É, tá bem fraquinho aqui esse local Tá, galera Caixas aqui, ó Peraí, eu já vejo o chat Vamos ver esse daqui Aí Tinha uma pá Que nem precisava Tá vendo, galera É bom Por isso que é bom assistir as lives Tá, verdade Pra você não Cara, ele nem tá gastando a pá Pra abrir esses baús, tá Nem gasta Então era só achar aquele baú ali Que não precisava tirar Eu meio que suspeitei Suspeitei desde o princípio Na hora que eu tirei ali Eu falei, cara Deve ter alguma pá aqui Item encontrado, tá Vou levar pra ele agora Teme indomável Tá, nois Funciona Prepare-se Essa belezinha vai acabar com o zumbi Mas eu já acabei com ele Vem Será que as torretas Vão ter uma utilidade Finalmente, galera Você fez todo esse trampo Pra torretas Eles vão voltar em breve Combata zumbis Caraca Do que você tirou isso aí, mano Só queria saber Do que você tirou isso, velho É aqui, galera O cara tá com a escarzeira, mano Finalmente, tá, galera Colocaram Uma pessoa Com a escarzeira Pra ajudar a gente Né, velho É pedir muito, galera Ahá Tirei criando Vários tempos Tá, galera Volte ao porto Tá, galera Ele só queria Se divertir Só Ó Então Esse é o nosso barco Tá, galera Aparentemente Energia Energia Afiação 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 de alumínio Gerador pequeno Gerador médio Nossa 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 Cadra Eu não tenho esse material Não, doido Não tenho esse material Não Precisa disso Cabo de alumínio Eu não sei onde Construa Descubra O fornecimento Tá Esse aqui Eu não tenho Tá, galera Agora a gente Vai ter que Tá concluindo Aí O restante Dos objetivos Tá Ó Eu tenho esses Materiais Aqui Deixa eu ver Regi Sei não Ó Vai ficar Falta no cabo De alumínio Repedições Beleza Eu acho que Por hoje Eu vou finalizar Aqui Né O gerador Aqui atrás A gente não vai Conseguir Tá Cadê Ó É Não vai dar Ó O gerador Pequeno Eu vou ter que Pegar esses Materiais Agora Vou ter que Produzir Colocar Carvalho Eu vou ter Que produzir Né Vamos fazer Vamos fazer Uma expedição Aqui Pra ver Se vai Ó Fólios Tá Foras Pra esse Medido Tá De Vantasma Compensas Tá Cadrá 700 pontos Tá Cadrá Eu acho Que eu não vou Conseguir Passar aqui Com essa Pontuação Não Vamos ver Isso Minha primeira invasão Ontem Quero eles E fatem O meu Para poder Arda Mano Cadrá Eu vou finalizando Então a live Aqui Pode ser Porque eu acho Que agora Por hora A gente finalizou Todo O que tinha Pra fazer Aqui Né Deixa eu ver Se eu consigo Passar Aqui Cadrá A pontuação Tá muito alta E amanhã A gente vai Continuando Eu vou Farmando Agora O Materiais Né Eu vou Gravar Um vídeo Agora Falando Sobre Esse Problema Porque eu Tô Vendo Que vai Ter Muita Gente Que Vai Tá Procurando Sobre Esse Erro E Antes De sair Também Deixa Um like Só Pra Aparecer A live Eu acho Que a gente Consegue Passar Será Eles Estão Muito Fortes Ah Não Morreu Vai Não Vai Não Tem Que Matar Esses Zumbis Se eu Consegui Pelo Menos Morreu Ele Morreu Coloca Torreta Mano Corri Matei Matei Quer dizer Aê Caraca Consegui Passar Ainda Doido Eu vou Ter Que Ficar Faz Esse Dagoço Aqui Ó Tchau